Live Mundial FM Vamos falar de saúde, vamos falar de algas marinhas. Algas marinhas não é remédio, é um suplemento nutricional, rico em vitaminas, proteínas, sais, minerais e óleos elementos. As vitaminas, né, nós temos vitamina A, B, C, D, E e K, B1, B2, B6 e B12. A vitamina C, ela tem que estar combinado com a, acho que se não me falha a memória, acho que é com a B12, certo? Então, se não tiver essa combinação, ela não vai fazer fixação, se você tomar só a vitamina C, ela não vai fazer fixação no seu organismo. Então, você tem que tomar vitamina C, certo? E tomar junto com outras vitaminas, para ela fazer a fixação no corpo. Então, vamos lá. Aí, as algas marinhas, ela tem todas as vitaminas, proteínas, sais, minerais e óleos, elementos que o nosso organismo tanto necessita, certo? Então, agora nós estamos passando por um período crítico, né? E temos que estar com a nossa imunidade lá em cima. Vambora, gente. Vamos ter a nossa imunidade lá em cima, porque precisamos estar fortalecido. E vamos estar fortalecido com o quê? Com as algas marinhas. Bom dia, Cristian. É boa tarde, né? Porque ela está chegando agora. E eu falei, sai cedo. Olha aí, se eu não tivesse falado. Eu ia trazer um pouco, mas estou aqui. Viu? Viu? Quando os mais velhos falarem, ouça. Vixe, como eu estou. Quero ficar velho desse jeito. Ah, é? Alô, boa. Tá bem. Mas hoje, daqui um pouco, o Cristian tem uma novidade para contar a vocês, certo? Bem legal. Duas novidades, na verdade. É? São duas. Ah, e essa outra... Uma para os nossos clientes, que já são clientes, e outra para os que querem se tornar. Ah, isso eu não estou sabendo. Vocês fazem as coisas e nem fala para mim. Eu sou igual o marido traído. Eu sou a mulher traída. Eu sou a última a saber. Mas é bom. É bom, mas isso é legal. Bom, vamos falar de algas marinhas. Então, eu estava falando do quê? Das vitaminas, né? Então, a alga, ela tem todas as vitaminas que hoje nós necessitamos, né, Cristian? Sim. Porque essa pandemia está demais. Então, nós necessitamos estar bem imunizados, né? Porque, se não... E a melhor maneira é se nutrindo, né, Guilmar? Exatamente. Nutrindo como? Com algas marinhas. E a alga por quê? A alga, ela tem tudo. E outra, é um produto natural. Nós não agregamos nada nas algas. E a nutrição de forma prática, né, Guilmar? Com algumas cápsulas por dia, você se nutre e mantém sua saúde e bem-estar. Correto. E aí, quem quer emagrecer? Três e meia horas do almoço e três e meia horas do jantar. Com um copo de água. Um copo ou mais, né? Porque tem pessoas que necessitam tomar. Tem pessoas que falam, eu não janto à noite, né? É o meu caso. O caso de outras pessoas que não jantam à noite. Então, eu falo a refeição noturna. É aquela... É antes daquele... Às vezes, as pessoas tomam um café à noite, né? Um café que eu digo, toma a mesma refeição que toma de manhã. Sim. Certo? Então, é antes dessa refeição noturna, né? Três antes... Mas, você sabe que tem muita gente que não toma café da manhã. Mas pode tomar as algas. Exatamente. Mas por quê? Porque as pessoas estão com tanta pressa. É meu caso. Dia de segunda-feira, pra mim, é corrido. Então, mas eu tomo todos os dias. Aí, eu tomo as algas e venho. Aí, chega aqui no caiduro, eu tomo um pão na chapa com chocolate. E de manhã, né, Guilmar? De jejum é o melhor horário pra você tomar as algas. Porque você está com o metabolismo vazio. Então, a absorção dos nutrientes é muito melhor. E pra quem tem osteopenia, a fixação... Opa! A fixação do cálcio é ótimo. É ótimo, ótimo. Porque nós já tivemos várias experiências com pessoas que tomou. E eles vão falar... O Mário não está aqui mesmo, né? A gente vai aproveitar. Eles se curaram. Não. Eles melhoraram o metabolismo. E o próprio organismo deu a reação. E com que eliminou... É porque a alga, além do cálcio, ela tem o magnésio, né? E o metabolismo, pra absorver o cálcio, ele precisa do magnésio. Só o cálcio não resolve nada. O metabolismo não consegue absorver só o cálcio. É igual a vitamina C, né? Sim. Se ela não tiver a B12, ela não adianta nada, né? Exatamente. É tomar e só prejudicar-se. Porque, engraçado, eu estava... Eu estou com uma parente, ela está internada em Campo Grande. Ela está com problema de sódio. Falta de sódio no organismo. Baixo. E eu não sabia, fiquei sabendo agora, pela filha dela, que você com falta de sódio, ela vai dar problema no cérebro. E pode levar até a morte. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora, porque ela está internada. E ela ficou... Desde sexta-feira, ela está internada, certo? Em Campo Grande. E ela já tem 77 anos. E ela está com problema seríssimo. Porque ela teve Covid e ela tomava muito água de coco. E baixou o sódio dela. Muito. Então, gente, presta bem atenção. Tudo em excesso? Tudo em excesso faz mal. Menos as algas marinhas. Aí você que já... Nós estávamos falando de pessoas para eliminar uns quilinhos. Agora, para você que já está no peso ideal, ou então já está bem, mas aí está sentindo aquela moleza, aquela tontura, ai, dor nas pernas, cansaço, né? Então, vamos tomar... Você pode tomar quatro após o almoço, ou tomar duas depois do almoço e duas depois do jantar. Por que eu falo quatro depois do almoço? Porque tem muitas pessoas, porque esquece de tomar as duas depois do jantar. Então, eu falo, já toma as quatro, né? Fica bem. Agora, precisamos saber a sua novidade. Eu estou curiosa. Sabe, mulher é curiosa. Eu sou curiosa que sou danada. Então, eu quero saber. Pessoal, são duas novidades aí para os nossos clientes. A primeira delas é para você que já é nosso cliente e consome as algas e já se beneficia com as algas. E tem aquela pessoa que você conhece e quer indicar as algas. Você indicando essa pessoa, você ganha descontos e a pessoa que você indicou é beneficiada também. Basta você ligar na nossa central, pegar o seu código de indicação com os nossos atendentes e eles vão te passar o código de indicação para que o seu indicado passe na hora de efetuar o pedido. Ele efetua no pedido, ele vai ser beneficiado e você automaticamente já ganha descontos para a sua próxima compra. E a outra novidade, Guilmar, é que semana que vem vai ser sorteado um frasco aqui ao vivo e você vai ligar para o cliente ao vivo para poder falar com ele. Não, a semana que vem não vai dar. Por quê? Vai ser na outra. Você não vai vir? Não. Eu vou ser, vai ser gravado porque a semana que vem eu não vou estar em São Paulo, eu tenho um compromisso, certo? Então, esqueceram de falar, vocês me avisaram, né? Então, vou ter que avisar. Então, na outra semana... Vai ser sorteado o frasco. Vai ser sorteado o frasco. Não essa semana, na outra... É sorteado o frasco. E lembrando, pessoal, que essa promoção é válida somente para hoje, tá? Olha aí, gente. E o sorteio vai ser ao vivo na próxima semana, sem ser essa próxima. E só para os primeiros 50 clientes que ligarem hoje lá na central, tá? Qual que é o telefone, Guilmar? 3, 4, 2, 9, 0, 6, 6, 6, 3, 4, 2, 9, 0, 6, 6, 6, e já tem gente lá, pode ligar, gente. Corre, corre, corre. Vamos para essa novidade que eu não estava sabendo. Você vê que eu não estava... Tanto é que eu não estava sabendo, que esse do frasco eu não estava nem sabendo. Agora, o telefone aqui da emissora é o 3171-0221 e o 3262-4490. Vou repetir. Deixa eu dar uma repetida nesses telefones aqui da emissora. que é o 3171-0221 e o 3262-4490. Então, o sorteio vai ser no dia 1? Isso. 1 de fevereiro. Correto. Então, pessoal, para os 50 primeiros que ligarem lá, vocês vão participar da promoção e vai ser sorteado no dia 1 de fevereiro um frasco com 250 cápsulas de algas. Oba! Nossa, gente, vai ser. E como nós vamos sortear esse pessoal? Ah, quem comprou agora vai... O pessoal, na nossa central, vai passar todas as informações para poder participar. Ah, é? É. Vai ganhar um código específico para poder participar da promoção. Ah! Que aí, através desse código, a gente vai sortear e saber quem foi o ganhador. Ou ganhadora, né? Ah, tá. Então, eu estava pensando, ué, a compra vai lá... Não, de vez em quando a gente, o tico não funciona, o teco funciona. Alô! Alô! Alô, bom dia! Bom dia! Quem fala? Eneida. O retorno está ruim, hein? O retorno. Tá. Eneida? Isso. Tá. Eneida, fala um pouquinho mais alto, por favor. Está dando microfonia. Eu gostaria de participar da promoção. Isso. Aí, você tem que ligar no 3429-0666, tá? Tá bom. Tá certo? Liga lá. Obrigada. Nada, meu anjo. Fica com Deus. Agora, tá no ponto ideal. Obrigada. Bom, a quem pode tomar as algas? Você pode me informar, Christian? Todas as pessoas. Porque a alga, ela não tem contraindicação, Guilmar. Por ser um produto natural, ela não tem contraindicação, salvo aqueles que têm alergia a iodo. A gente pede que seja solicitada uma consulta médica. Mas, fora isso, a alga não tem contraindicação. São crianças, idosos, mulheres grávidas, podem tomar também. Porque é um alimento, pessoal. Lembrando que a alga é um alimento. Vibe Mundial, FMI, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FMI.